Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos pessoal aqui para mais um vídeo de atualizando o elenco e dessa vez vamos atualizar o elenco do Vasco, o Vasco que vem em uma recuperação do campeonato brasileiro e joga pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos começar pessoal, fazendo um, acho que o principal jogador do elenco atualmente que é o Nenê. Eu estava pensando assim, o Nenê eu vou fazer, copiar a base dele do Rafael Marques do Palmeiras. Copiar a base assim da qualidade dele. Aí depois a gente só muda o nome e a característica física, o rosto e as relações são bem diferentes. Daí está o Rafael Marques. Pessoal, você deve estar perguntando por que fazer isso se você não acompanha os outros vídeos. É um modo mais fácil, mais justo. Você encontra um jogador que tem as características parecidas, um jogador que você quer fazer. Aí você pode ser, você vai ser justo e vai ser coerente, né? Não vai ser nada absurdo assim. Para mexer aqui na aparência, o rosto, quando você coloca confirmar, apaga totalmente. Você impreta definidos, tem uns modelos aqui já. Agora, a gente ajeita o cabelo. Menor, menor. Não, menor. Calma aí, pessoal. Um pouquinho de paciência aqui e ainda estou pegando jeito aqui. Pessoal, lembrando, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos de atualizando elenco, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, que vai sair esse meio de semana e muito mais. E também deixe o link aqui, o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, beleza? Por favor. Aí o jogador Nenê já está feito. Foi lá para os jogadores criados. Agora a gente vem em transferências. Vamos lá no Vasco. Para a gente trazer o Jorge Henrique, que ainda está no Internacional. E também o Nenê, que está lá na lista de... Também está lá na lista de jogadores criados. Vamos aqui no Inter. Vai pegar o Jorge Henrique. E fez um dos gols da vitória do Flamengo na sua etapa de final da Copa do Brasil. Isso. E agora a gente continua aqui no Vasco. E a gente precisa ir lá na lista de jogadores criados. Você cria o jogador, ele vai para a lista de jogadores criados. Aí depois você tem que voltar aqui em transferências para juntar ele ao grupo. Posso que tenha até os nomes atualizados ali, tudo certinho, né? Não precisa atualizar o elenco todo. Que nem o que eu tive que fazer com o Grêmio. Eu acho que eu vou ter que fazer com o Fluminense. Deu trabalho para arrumar esses times. Aqui o Nenê. Vamos agora juntar o Nenê ao grupo. O Nenê aí que... É o jogador com maior qualidade, né? Do elenco Vascaín. E é isso aí, pessoal. Os jogadores... Pelo que eu vi, não tem nenhum jogador, assim, muito fora do normal. Tem alguns jogadores que eu vou precisar retirar depois do elenco. Por exemplo, o atacante Gilberto, que já foi embora. Mas daí eu tiro depois, beleza? É lá naquela lista mesmo. Do mesmo jeito que você junta, se você apertar o Y. O triângulo do PS3 e do PS4, você retira o jogador do time. Ele vai para uma lista. Aqui ajeitando. Vou colocar o Nenê do centroavante. Minhascos. Jorge Henrique. E o Júlio dos Santos Armando. Beleza? Vou colocar esse zagueiro aqui. E é isso aí, pessoal. O time do Vasco montado aí, prontinho, para o jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. O jogo que sai amanhã aqui no canal. Estou ajeitando aqui os números, né? Porque eu me lembro. O Jorge Henrique é o 11. E o Nenê é o 10. Agora, vamos dar uma mexida aqui no estádio. Vou escrever aqui, né? Estádio de São Januário. Cidade do Vasco. Vasco que é o único time grande do Rio, né? Que tem um estádio próprio. O Botafogo tem um engenhão, mas não é do Botafogo. É licenciado da prefeitura. E o Maracanã, todo mundo sabe que é do estado, né? Não é nem do Flamengo, nem do Fluminense. Deixa eu ver o modelo aqui para colocar de estádio do Vasco. Só que o Vasco está paradinho. Tem uma arquibancada grande na lateral. O legal e engraçado do estádio do Vasco é que o técnico fica atrás do gol, né? Isso que é engraçado. Não fica no meio. É o único estádio do Brasil que tem isso. Não. Acho que eu vou deixar esse mesmo, hein? E para fechar, pessoal, vou só alterar os detalhes aqui. Como a cor dos assentos. Deixar esse cinza aqui. Em torno do gramado. Deixar verde. E a rede branca, certinho. Aí o estádio próprio. Quando eu ir jogar com o Vasco já, o estádio já vai estar pronto. Beleza? E é isso aí, pessoal. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para comer as próximas atualizações de elenco. Deixe o like aqui no vídeo. Um abraço a todos e... Falou! Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.